Eu quero simplesmente Poder te olhar de frente Saber qual o seu nome Saber seu telefone de vez Há muito tempo espero Poder encontrar Alguém com seu jeitinho Pra me apaixonar Então Vê se olha por mim Eu tento novamente Passar na sua frente Ajeito meu cabelo Me olho no espelho outra vez Então eu faço tudo Pra chamar atenção Quero você me olhando Mas que emoção Dessa vez Vê se olha por mim Quando eu gostaria Ter você do meu lado A vez de te chamar De meu namorado Na praia, no cinema Juntos ver o bebê Sempre bem juntinho a você Eu tento novamente Passar na sua frente Ajeito meu cabelo Me olho no espelho outra vez Então eu faço tudo Então eu faço tudo Pra chamar atenção Quero você me olhando Mas que emoção Dessa vez Vê se olha por mim Como eu gostaria Ter você do meu lado E de te chamar De meu namorado Na praia, no cinema Juntos ver o bebê Sempre bem juntinho a você Eu quero simplesmente Poder te olhar de frente Saber qual o seu nome Saber seu telefone Te ver Há muito tempo espero Poder encontrar Alguém com seu jeitinho Pra me apaixonar Então Vê se olha pra mim Então Só dessa vez Olha por mim Então Só dessa vez Olha por mim Tá bonita Dá uma volta Mara, Mara, dá uma volta Você acha Cacetado Cacarola Como diz a vovó Mara, mas essa música É muito bonita Tá com seu novo, Felipe? Tá, essa música É muito bonita